E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Estou eu aqui e a Bianca para fazer mais um unboxing para vocês. Encomendinha do Mercado Livre, entrega full, foi comprado ontem, já chegou a data de hoje. Muito rápida a entrega, se trata aí de uma furadeira da marca SKILL. Eu vou mostrar para vocês aí, fazer um unboxing, para a gente saber mais para frente uma análise, um review mais detalhado. Essa é a parte de trás aí da caixa. Vem assim. Um modelo mais compacto. Deixa eu pegar aqui para vocês o modelo dela, tem 550 watts de potência, duas velocidades. Bom, vocês podem ver aí, a gente dá um print, pausar a tela para pegar todas as especificações, né galera? Mandril 1,5, 10 milímetros, madeira 25 milímetros. Aqui eu acho que é aço, no caso, 10 milímetros e concreto 13 milímetros. Aí tem manual, certificado de garantia, somente isso dentro da caixa, mais nada. Bom pessoal, em mais detalhes aqui, não é assim, um review, uma análise, mas eu vou tentar detalhar para vocês bem aí, para tirar algumas dúvidas, né? Ela tem aí um botão de trava, né? Para trabalhar aí com o botão travado, para não ficar pressionando. Tem um cabo com a pegada emborrachada. É uma construção bem bonita. Aqui é um plástico mais seco, aqui já é um plástico emborrachado, com uma pegada bem legal. Olha o detalhe do mandril aqui. Mandril, se eu não me engano, de 3 oitavos. Aqui é para trabalhar na função martelete e na função normal. Ela possui, como eu disse, 550 watts de potência, fabricado na China. Modelo 6662, 6662, da Skill. Dizem que a Skill é a segunda linha da Bosch, né? Então, e pelos reviews aí que eu vi no YouTube, diz que tem uma ótima qualidade esse produto. Ele vem aqui com essa mandril, aqui. Normal, né? O cabo não é tão longo, galera. É um cabo comum aí. Vocês podem ver o pino padrão das tomadas brasileiras e nacional. Aí, basicamente é isso. Ele não tem um acabamento assim. É um plástico um pouco mais seco, mas tem esse detalhe emborrachado. E tem uma pega bem legal. Vou tentar demonstrar aí. Minha mão não é tão grande. Vocês podem ver que realmente não é um produto aí muito grande. É um produto para ser compacto, mas com bastante potência até. E com ótimo custo-benefício. Peguei do Mercado Livre já com frete full. Entrega rápida. Se eu não me engano, 159 reais, 169 reais. Não lembro exatamente. Mas é um preço até acessível, né? Qualquer um pode ter aí uma ferramenta dessa na sua residência aí para realizar alguns pequenos trabalhos manuais. Eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curta, compartilhe. Ative o sininho para receber as notificações do canal. Se inscreva. Abraços. Até mais. Ative o sininho para receber as notificações. E ative o sininho para receber as notificações.